O projeto começou com Caetano Veloso, depois foi o Chico Buarque de Holanda e depois, agora, o Gilberto Gil. Com 80 músicas, composições selecionadas de cada um desses compositores, são entregues a 80 artistas visuais. Essa exposição é bem sígnica, é bem sígnio desses tempos modernos, tempos de interatividade, tempos de interação, tempos de dinâmica intra-disciplinar no campo das artes. Você pode ter a imagem do lado. E não necessariamente aquilo que você tinha interpretado quando você ouviu a música primeiro. A superposição das várias raças, das várias matizes. Por exemplo, a gente às vezes conhece a música, mas não conhece a letra. Então isso faz com que a gente possa conhecer a letra, né? E valoriza mais o poema, essas coisas. É suco de dicionário. Uma ilustração visual. Uma quantidade que se medir. Traz sentidos até... Que vão para além de significados mesmo. Vão para sentimentos, vão para sensações. Viva a ilusão de que ser homem bastaria. É tudo junto, é multimídia mesmo. O próprio Gilberto Gil estava ávido para chegar no passe imperial para poder olhar o olhar sobre o olhar de quem olha o olhar dele. Isso resume toda essa diversidade de ângulos pelos quais você pode interagir com o projeto. Um público completamente diverso e atraído nessa exposição. Um público que vai lá para ver a sua música preferida. Talvez, a partir daí, essa pessoa comece a despertar para esse campo, esse universo visual e possa, talvez, passar a frequentar mais museus e galerias. Uma terceira coisa, que não é nem mais a palavra falada. Sítio do pica-pau amarelo. Nem é mais o simples canto. Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. Olha lá, vai passando a procissão. Se arrastando que nem cobra pelo chão. Cultura também é o combustível de um país. Começou a circular o expresso. Dois, 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 dois. O que a gente sente, o artista, a outra pessoa, está vendo, talvez, de uma outra forma. Isso serve como um parâmetro para a gente, com um esclarecimento, às vezes, até, né? E pretendemos, então, ter mais sete anos. E já estamos trabalhando, nesse ano, no Antônio Carlos Jobim, a imagem do som de Antônio Carlos Jobim. Então, cada ano, 80 artistas, cada ano, um compositor diferente. E essa é a proposta do projeto. Tem um livro que é editado também. Tem o site www.imagidossom.com.br Várias maneiras de ver o mundo. É multimídia mesmo, multidisciplinar, multidimensional. Muito bom. Antes, o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena, parabola e camarada. Volta do mundo, camarada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.